A Justiça Federal determinou que a União, o Estado de Rondônia e o município de Porto Velho paguem multa por não tomarem as devidas providências determinadas por uma ação judicial dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, quanto ao patrimônio histórico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O valor diário da multa ficou definido em 10 mil reais para os três poderes. Esse valor será cobrado retroativo à data da decisão, 19 de fevereiro. Nós entramos com uma ação, em razão de várias tratativas já nos outros anos não terem surtido nenhum efeito, nenhum êxito, nós tivemos, em tentar resolver amigavelmente a questão, nós tivemos que entrar com uma ação no Judiciário Federal do Estado de Rondônia. E nós conseguimos o provimento liminar e a obrigação que nós pedimos foi de conservação aqui do pátio, segurança em razão do alto índice de criminalidade existente aqui na região, aqui no pátio ferroviário. Nós pedimos também a limpeza e iluminação do local, conserto do deck e restauração dos banheiros. Só que nenhuma dessas obrigações foi cumprida até o momento. A procuradora do Ministério Público Federal afirma que nenhuma das esferas do Poder Executivo apresentou qualquer justificativa para o abandono na Madeira Mamoré. Realmente, eu ainda não sei qual a explicação que realmente os três entes têm para tamanho de tal omissão. Existiu uma decisão liminar que foi expedida em 19 de fevereiro deste ano. Essa decisão não foi cumprida até os dias atuais. E por isso, foi aplicada a multa diária de 10 mil reais até os dias de hoje, que vai ser contada retroativamente desde março deste ano até os dias de hoje, em razão de descumprimento, tanto da União, do Estado e do Município, em razão de descumprimento das obrigações que tinham sido pedidas e que foram deferidas pelo Judiciário. Na ação, ficou determinado que as estruturas fixas dos ambulantes sejam removidas e um estudo para definir um outro local onde eles serão realocados deverá ser feito. Além disso, o Estado deve arcar com a contratação de uma vigilância armada, que permanecerá 24 horas no local. Vai ter que contratar uma empresa de vigilância, a vigilância privada seria, ou pode implantar também a guarda municipal comunitária também, se conseguirem treinar e conseguirem implantar efetivamente essa política. Nós podemos também ter esse quadro de guarda municipal comunitária. Os ambulantes também obtivemos provimento favorável em que as estruturas fixas dos ambulantes não podem ficar ali no entorno da área do patrimônio histórico e cultural, porque a legislação proíbe completamente qualquer tipo de estrutura fixa que atrapalha a visibilidade do patrimônio histórico e cultural. Então, nós juntamos toda a legislação aplicável, a legislação é categórica em afirmar que não pode ter nenhum tipo de estrutura fixa ou qualquer tipo de construção na área do entorno que atrapalha a visibilidade do patrimônio.